E aí pessoal, tudo bem? Para você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like e vamos para o vídeo sem perder muito tempo, beleza? Então hoje eu estou com o meu Galaxy S7 Edge aqui, vou explicar a vocês como que retira o cartão de memória corretamente do aplicativo para que você não perca seus dados aí, entendeu? Na verdade você que está assistindo aí, talvez você sempre tirou da forma incorreta, mas nunca perdeu os dados, mas pode acontecer quando você tira ele de repente sem desmontar ele no aparelho, beleza? E como que você faz para desmontar ele no aparelho? Eu estou fazendo esse vídeo aqui pessoal, porque meu primo já perdeu os dados do telefone dele, tá? O dele é um Samsung lá, mas não é o S7 Edge não, mas isso serve para qualquer tipo de aparelho, beleza? Só que cada aparelho tem um modo diferente de desmontar o cartão de memória, beleza? O que vamos fazer? Vamos lá em configurações, no caso do S7 Edge, que eu vou fazer esse vídeo aqui, esse modo aqui é específico dele, tá? Aí você vai lá em configurações, tá? De configurações pessoal, você vem aqui ó, manutenção do aparelho, beleza? De manutenção do aparelho pessoal, vocês vem em armazenamento. Armazenamento, você já viu o cartão SD lá embaixo, beleza? Você pode dar um toque em cima dele e vir aqui nesses três pontinhos aqui, tá? Dos três pontinhos você vai em configurações de armazenamento, que é a única opção que vai abrir depois que você dá um toque lá. Quando você dá um toque lá em configurações de armazenamento, vai estar aqui a memória do telefone e a do cartão SD. Você dá um toque nela Para desmontar ele, tá? Dá um toque lá, aí você pode formatar o seu cartão de memória aqui ou dá um toque lá embaixo em desmontar, beleza? Vou dar um toque em desmontar, vocês viram aqui ó, apareceu uma mensagem na tela e veio aqui ó, desmontado. Você já pode retirar o seu cartão de memória do telefone depois que fazer esse processo, beleza? Fazendo dessa maneira aqui você evita de perder alguns dados seus, tá? Porque se você tirar ele de repente, pode estar acontecendo algum erro nele e dando perca de dados aí, beleza? Eu nunca tive esse problema de dar perca de dados não, depois que meu primo deu isso aí um tempo atrás, eu resolvi fazer esse vídeo explicando para vocês aí, beleza? A gente tem o costume de tirar o cartão do modo errado, mas pode vir acontecer de perder algumas fotos, vídeos que você tem aí que você não pode perder e não quer perder, beleza? Se você não quiser, você toma o aparelho aí e não quer, e não sabe o modo de desmontar ou você não quer desmontar da maneira certa, eu recomendo que você desligue primeiro o aparelho e depois disso você retire o cartão normalmente. Fazendo assim também você não vai ter problema de perca de dados aí, correr o risco de perder alguns dados seus aí, beleza? Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado do vídeo, se não é inscrito já se inscreva, deixe os likes e compartilhe o vídeo com um amigo seu aí, beleza? Vou ficando por aqui, fique com Deus e fui!